Hello! Onde estamos? Tem uma grande novidade pra vocês e mudamos. Mudou. Deu aquela docinha do like. Já no começo. Mudou nada. Mudamos sim, eu não falei que mudamos de casa. O Felipe mudou. Tô esperta, meu filho. Gente, o Felipe mudou. Vocês nem deixam de concluir? Tá, claro. Então vem comigo que eu vou contar tudinho pra vocês. Então, onde estamos? Vem aqui. Seja bem-vindo, Felipe Goulart. Qual que é a novidade aí? Qual que é a mudança? Conta pra gente. A gente veio contar pra vocês que agora eu também, além de construtor, sou corretor de imóveis. Só de homens, detalhe. Ele não atende mulheres. Tira, tô brincando. Então vamos lá, Felipe. Agora a gente tá trabalhando como corretor. Também, como corretor de imóveis. Ah, mas a construtora ainda continua. Continua. Então tá, e onde a gente tá hoje? Olha só, na primeira casa que a gente trouxe pra vocês conhecerem junto com o Felipe, né? Aqui a gente tá no condomínio Terras Alfa 2. E nós estamos na frente de um sobrado de 314 metros quadrados que está pra venda. Uau! Só venda, Felipe, essa casa. Aqui só venda. E aqui é um dos condomínios, assim, num bairro incrível aqui de Foz do Goa Sul, né? Bem localizado, pertinho da fronteira, pertinho do centro. É, aqui é um dos principais condomínios de Foz, né? O Terras Alfa é um dos mais conhecidos que tem. Aqui na Vila, pra quem não sabe o que é da nossa região, é uma cidade, na verdade, né? Tem tudo aqui, banco, tudo que vocês imaginarem. Então vamos conhecer a casa? Vamos lá. Vai ter tour. Vocês vão tour, né? E a gente tem gente aqui junto com nós. Esse aqui, ó, é o Diogo. Diogo, nosso corretor lá também na Dênis Imóveis, onde a gente trabalha. Então ele vai estar acompanhando a gente aqui hoje. Esse vídeo também é lógico que a gente está aqui pra mostrar a casa. É uma grande inspiração. E pra você que sonha em construir, ou que está construindo, que está procurando várias dicas, tenho certeza que você vai gostar. Mas pelo pouco de eu com toda essa casa aqui, além da estrutura maravilhosa, tem muito amor envolvido também. E isso faz toda a diferença, porque a dona estava envolvida com tudo, né? Então, vem com nós. Hello! Sejam bem-vindos na minha casa. Na minha mais uma casa. Uau! Chique demais. E o legal, Cris, que quem for adquirir essa casa aqui, já pode adquirir com... Pode não, é tudo, né? É, com os móveis. Já com a decoração toda. Já entra já pra morar aqui na casa. Então você pula aquela etapa de estar procurando, de estar escolhendo. Você já entra só com a roupa na casa. Eu sei que tem várias pessoas que gostam de decorar com o teu jeitinho e tudo mais, né? Mas eu, Meire, eu, assim, se tiver tudo pronto, pra mim já é melhor. Muitas pessoas gostam de pular essa parte de construção, né? E escolher essa parte de imobília, então procuram já a casa pronta, né? Igual tá essa aqui. E olha só, então aqui eles escolheram essa questão da cor preta, que ele traz essa modernidade. E que as últimas casas que a gente visitou, acho que é difícil uma casa que não fez, assim, os detalhes em preto e tudo mais. Detalhes em preto, né? Até lá em casa a gente não fez na questão das janelas e tudo mais, mas a gente colocou nos móveis, nas torneiras e ficou bem legal. Vocês gostam? Se sim, coloca aí nos... Gente, olha aí a inspiração de quadro. Quadro é uma coisa difícil de escolher, hein? Eu sei porque lá em casa a gente demorou um tempão pra escolher. O meu sogro, minha sogra, agora no apartamento deles também, eles ficaram um tempão pra escolher. Então aqui, pega uma inspiração aí pra vocês. Ai, muito abstrata. Atrás eles colocaram papel de parede, Cris, não é tinta, tá? É um papel. Então o papel de parede não é revestimento. Nossa, ele parece que ele é iluminado. É, ele tem uma textura. Ele reflete um pouco a luz, né? Então, tipo assim, o papel de parede é aquela questão, se você não quiser colocar um revestimento, às vezes que custa mais caro, o papel de parede tem esses modelos diferentes, tal, que eu acho que fica bem parecido. E também é mais fácil de ser trocado, né? Se ficou um tempo... Deu mais voada, né? O que quer dar uma formulada na casa aí é mais fácil do que o revestimento. E esse atraso aí é o quê? Esse aqui também é um revestimento, ele é um porcelanato. Ele tem um pouco de relevo. Tipo um 3D? Isso. Aqui eu achei interessante também, quando a pessoa não quer colocar tudo, o móvel, igual lá em casa, a gente colocou o tijolinho, né? Aqui eles colocaram o porcelanato. E também esse painel maravilhoso, né? Falando sobre a porta, você sempre fala, a porta de alumínio, na maioria das casas hoje em dia você vê a porta de alumínio, né? Mas ainda é muito usada a madeira. Pode ver. Meu sonho, na verdade, lá em casa, o Felipe sabe disso. Que meu sonho era colocar... Já começou. O quê? A comparação. Mas vai dizer que eu não falava pra você que eu queria a porta de madeira lá em casa, caramba? Então, eu vou mostrar o detalhe, ó. Ela é totalmente madeira, mas é madeira de lei, né? Madeira boa. E na parte de fora, ela não pega chuva totalmente, né? Então, tem um beiral ali que protege, né? Se a porta recebe muita chuva, não é o ideal fazer totalmente de madeira. Olha, já é uma dica de corretor, com dica de engenheiro, com dica de decoração, entendeu? Esse vídeo aqui é... Esse vídeo é show, esse vídeo é show. Bora pra segunda parte? Ah, e cortinas também? Vocês amam as cortinas? Nossa, aquela escada ali. Não. Filho, eu vou até sentar aqui pra fazer uma foto. Como que faz uma escada dessa? O engenheiro tem que explicar pra nós, né? Que um que faz uma escada sem... Uma escada dessa é feita uma viga dentro da parede, então, todo o degrau está sustentado pela parte da viga, que está dentro da parede. Eu ficava pensando como... Mágica! Brincadeira. Vamos mostrar primeiro aqui a sala. Olha, minha mãe ia amar aqui, hein? Porque minha mãe ama a família, ama ter gente em casa. Olha o tamanho. Pra você que gosta de ter uma casa espaçosa, pra receber amigos, família, essa é a casa ideal. Gente, eu acho que eu tenho que virar corretora. Ideal pra quem gosta de espaço. Uma linda mesa de jantar para 12 pessoas. Exatamente. Olha esse lustre, meu povo. Só esse lustre aqui já ganhou meu coração nessa casa. Maravilhoso. Lembrando que você só entra na casa. Se você for o comprador dessa casa, me manda um oi. Sala de jantar e cozinha integrada e também já integrando para a parte da piscina, né? Gente, eu acho lindo isso. Então a casa inteira é aberta, né? Dá mais sensação de amplitude. A iluminação aqui é muito boa também. Então, assim, se você está de dia aqui dentro da casa, não precisa deixar a luzes ligada, porque tem uma iluminação bem legal. Tem vidro na frente, tem aqui atrás. E olha o detalhe da escada que você tinha falado. Embaixo de todos os degraus tem fita de LED. Nossa, isso à noite deve ficar muito top. Então, à noite, você liga a escada e ela ilumina todos os degraus embaixo. Lindo. Felipe, a escada é feita de porcelanato ou de pedra? Essa aqui é porcelanato. Olha aí. Aquela ideia, de novo, do porcelanato à pedra, que eu acho lindo. Gente, essa questão de ser tudo integrado está incrível demais. De você estar tudo junto no mesmo lugar. Então, as crianças estão na TV, a mãe está na cozinha, o pai está na piscina e está tudo junto. Aqui nós temos a segunda entrada, a entrada aqui é a parte da garagem, que dá acesso à casa. Aqui dá uns quatro carros aqui nessa garagem, duas cobertas e... Oi, tem café? Tem. Um lavabo. Um lavabo. Um lavabo. Um lavabo. Um pequeno lavabo. Na entrada da casa. Achei lindo. Uma cuba esculpida e... Ah, e a cuba esculpida que eu falo que eu faria lá em casa. Pode continuar falando aqui. Lindo, uma quadrada. Essa aqui é bem parecida, né? Com o que nós usamos lá em casa. Sim. O revestimento 3D. Não, a pia aí é pedra. Essa cor aqui provavelmente seja a cor elefante da Souvenir, que a gente tem no nosso banheiro também. E essa aqui a gente também tem lá. Outra coisa que eles usaram aqui também foi o rodapé que a gente usou, o mesmo tamanho, tudo branco. Aqui também eu acho legal, Cris, a gente falar do espelho. O espelho no espaço, ele dá essa impressão de maior, né, Felipe? Que eles colocaram aqui. E o verde também, o verde, que eu acho lindo também na decoração, que dá um tchan. Dá uma vida, né, para a casa. E olha essa cozinha aqui, maravilhosa. Linda. Cozinha grande. Também, do jeito que minha mãe ama, cozinha grande. Aqui ela tem 3 pias para você lavar a louça. 3 pias. Gente, eu nunca tive visto pias. Ué, você não sabe que é lavar a louça, né? Chique. É muito chique. Falta de uma amiga que... Ai, amiga, a pia está muito apertada para lavar a louça. Gente, 3. 3. É que um é para o churrasqueiro. Aqui, aqui. Isso aqui. Isso aqui lá em casa a gente ia conseguir empilhar bastante. Gente, olha que legal. Aqui a ilha de novo, que está super chique. A gente já deu várias dicas de vocês fazerem a ilha de vocês aí também com preço bem legal. E também a... E aqui é pedra. Dá para substituir, né? É. É, o nosso lá em casa é feito com porcelanato. E aqui embaixo foi feito tudo armário também, tá? Então, aproveita bastante o espaço na cozinha, por mais que pareça que não, mas tem muito espaço a cozinha com os armários embaixo. Olha isso aqui. Olha isso, gente. Você já pensou? Que maravilhoso isso aqui. Difícil querer vender uma casa dessa, hein? Ah, aqui tem a parte da lavanderia. Aqui ela está escondida. Tem gente aqui dentro. Não filme ela, não. Ela não gosta. Nem. Está escondida. Mas tem lavanderia aqui bem legal, o tamanho bem legal. E banheiro também, eu acho que para... Ah, banheiro externo. Às vezes tem uma festinha, alguma coisa social que traz. Quantos quartos tem que ir? Porque parece que não tem quarto nessa casa. Você viu alguma coisa de quarto? Nós temos quatro. Quatro quartos. Está bom para a parte de cima? Ai, está lindo demais aqui. Vamos então, para a parte de cima. Ai, que cor linda! Nossa, que lindo! Meu Deus, lindo demais. Olha essa luz para fazer vídeo. Nossa, olha. Olha isso aqui. Vamos fotografar aqui para o seu dia, não amei. Gente, olha que legal aqui. Já vamos entrar aqui? Nossa, olha essa luz ali. Muito legal. Isso aí nós abrimos aqui. Olha lá. Olha a vista que tem aqui de cima. Grava daqui, Cris. Deixa eu puxar. Deixa eu puxar aqui. Aí. Aí. Você já pensou? Que lindo! Nossa, se você abriu isso aqui, era só... Cris, olha que diferença aqui essa cor. Eu nunca tinha visto o pessoal pintar nessa cor. E o Beaux-Rie, que vocês gostam muito lá da minha salinha lá. Ó, Beaux-Rie. Beaux-Rie. Lindo, né? Ele descobriu agora que se chama Beaux-Rie. Mas sabe o que eu gostei? Eu não imaginei que eu ia gostar com cor, assim. Para mim seria muito clarinho de tudo, sabe? Não, lindo. Vamos conhecer a Beaux-Rie. E pelo jeito é de gesso. Uau, gente. Olha isso. Chique. É tão chique, eu meio que põe ela na cozinha. Gente. Ah, não. É verdade. Lindo, 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 lindo. Meu, olha essa cama. Senta para você ver. Ai, mas eu não posso parar aqui. Senta, olha. Nossa, cara, que é muito mafio. É surreal, né? Olha isso aqui. Combinando, gente. Junto com ali. Nossa, e olha como os vidros são escuros, ó. Ah, já tem os eu filmo. Os eu filmo no vidrinho. Muito legal, gente. Então, um quarto bem amplo. Esse é o quarto principal? Eu acho que sim, tem um closet enorme. Ah, tem um carregador. Tem gente que machucar aqui. Tem. Olha, tem um closet. Nossa, que arrumadinho. Tem um closet com banheiro. Meu Deus. Tem um closet e um banheiro também com pia esculpida aqui. Você terá um dia com seu closet? Amigo, no nome de Jesus, é meu sonho. Então, um closet. Então, o primeiro quarto, que eu acho que é o quarto principal. Nossa, que enorme esse aqui. Meu Deus. Gente. Nossa. Na verdade, são quatro suítes aqui, né? Olha, quatro suítes. Quatro suítes. Gente, não parece que tem tudo isso, né? Olha o tamanho do banheiro. Tem luz também ali dentro. Guarda-roupa, tudo embutido. Aqui estava tranquilo, eu também ia fazer uma coisa na entrada. Seria mais um quarto de visita, né? Ninguém está morando, tá? Só está arrumado. Nossa, que top. Queria morar numa casa desse tamanho. Minha casa é tão pequenininha. Há grandes quartos aqui. Gente, enorme os quartos. Meu Deus do céu, Felipe. Você aumenta? Tudo, o mesmo tamanho. Olha isso. Olha isso. Na verdade, é o espelho daquele, né? Foi espelhado o quarto. Persianas automatizadas. Ah, boa. E tal. Persianas automatizadas. Eu aprendi. Tem palavras que era tão difícil antes eu falar. Hoje eu consigo falar de boa. Closet. Meu Deus. É dois quartos com closet. Dois quartos com closet. Eu nunca vi. Na verdade, todos têm closet. Fica um closet. É. Só não foi colocado mais armário, né? Tem uma porta aqui. Então, são quatro suítes. Essa porta está sacada. Quatro suítes. Tem uma porta aí que é segredo. É uma sacadinha. Olha, que legal. Tem quadro de futebol, quadro de beat tênis. Na quadro de beat tênis, eu sou muito chique. Eu jogo beat tênis. Que mentiroxa. Sim. Ali tem pra caminhar. Olha lá. Pra quem gosta de esportes aqui também. Eu duvido que elas gostaram, Cris. Eu acho que gostaram. Vocês viram que eu estou me esforçando pra vir fazer conteúdo que vocês gostam, né? Que é casa, decoração e tudo mais. Então, se vocês gostaram, dá aquele like aqui embaixo. Se inscreve no canal, porque tá quase, tá quase sem casa. Estamos chegando lá, né, Cris? Sim. Pô. Mas é isso, amor de Deus. Eu quero ser meu, eu quero minha placa. E sabe como que você pode ajudar também, além de se inscrever e curtir aqui, Cris? Encaminhar, né? Claro, compartilhar. Encaminhar pra família, pros amigos. Se vocês gostam dos meus vídeos, gostam do Cris. Gasta em cá, ele vai aparecer aqui. A gente vai fazer um vídeo exclusivamente com ele. Depende do cachê. De presença com o Cris. Depende do cachê a gente aparece. É, engraçadão. E aí, vamos pedir pro Diogo fazer a dancinha do live? Na frente, eu vou te ensinar uma vezinha. Não, tá. Não, tá. Então é isso, pessoal. Beijo e até a próxima. Vamos ver isso.